Com relação ao que a população de Colinas pode esperar do prefeito Casarinho, é aquilo que nós prometemos na campanha eleitoral. Um governo que veio pela moralização. Portanto, a gente vai fazer um mandato exemplar, seguindo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência em gestão. Combatendo sempre a corrupção, as mordomias, os privilégios, os desvios que acontecem, privilégios, mordomias, os desperdícios que acontecem na administração pública. Portanto, a população de Colinas tem certeza, tem a certeza, que nós faremos tudo para honrar o voto que foi concedido a nós no dia 15 de novembro. Para o senhor, qual será o maior desafio, o senhor, à frente da gestão? Aquilo que a gente sempre propôs na campanha eleitoral, que é resgatar o atendimento na saúde do nosso município de Colinas. A gente focou principalmente nesse quesito, que é ampliar o atendimento em saúde. A gente vai correr atrás com os deputados estaduais, com os deputados federais, e a gente vai fazer o nosso hospital municipal funcionar, devolvendo para o povo de Colinas uma saúde muito melhor daquela que está atualmente. A gente esteve acompanhando o seu reacendimento no início do mês, lá na capital, até na Assembleia Legislativa, no Gabinete do Governador. O senhor, em busca de recursos, já tem algo já organizado, já tem algo assim, já de concreto a ser destinado pelo Parlamento Estadual ao município de Colinas? Já tivemos contato com vários deputados estaduais, com vários deputados federais, e todos se propuseram a colaborar com o município de Colinas, e eu foquei principalmente na questão da saúde. E acredito que, a partir de 1º de janeiro, essa realidade vai acontecer em Colinas, visto que, nas outras áreas, já deputados federais e estaduais já empenharam recursos, e agora, em janeiro, vamos fazer os empenhos na área da saúde, que é a principal preocupação do povo colinense. Qual a sua preocupação, prefeito, a respeito dos casos de Covid-19 no município? Já trabalhamos essa semana em cima disso, juntamente com a nossa eficiente secretária Seleneide. Temos uma equipe treinada para fazer esse acompanhamento dos casos, mas eu acredito que, aqui em Colinas, a partir de janeiro, vai estar tudo sob controle. Temos uma outra estratégia que vai ser lançada, a partir do dia 4, para prevenir também os novos casos de Covid-19. Vou noticiar, a partir do dia 4, o que é que o prefeito tem ideia de fazer com relação ao Covid-19 no município de Colinas. São atitudes financeiramente cabíveis no município e que previnem e que dão uma solução razoável no quesito saúde com a questão Covid-19. Uma pergunta que não cala, que se tem circulado em redes sociais e também em muitas rodas de conversa no município de Colinas, a respeito da situação financeira do município. O senhor recebe o município hoje, a partir de hoje, o senhor assume o comando do município. Qual a situação financeira nessa transição que o senhor está recebendo? Nós já tivemos várias conversas com o atual prefeito e nós nos encontramos numa situação até, digo, confortável. A folha de pagamento de dezembro já foi feita, a folha de janeiro, de dezembro, tem uma parte que vai ser paga no dia 10 de janeiro, aqui é o pessoal da saúde, mas acredito que diante de tantas discussões eu não tenho receio nenhum de dar continuidade com a questão financeira deixada pelo atual prefeito. Já conversei com ele, ele passou para a nossa tranquilidade e aí diante disso já conversamos com os demais secretários e a sociedade colinense pode ficar tranquila que a questão financeira não é a principal preocupação do casarim no nosso município. A situação agora do legislativo, qual a situação contra os vereadores de oposição e situação hoje tomou posse em Colinas? Nós, como todos já sabem, nós só alegemos um vereador, mas eu tenho amizade com todos os vereadores, não tenho divergências pessoais com nenhum e até então a gente não se envolveu com a questão da presidência da Câmara. Já falei com eles que eu preferia ficar mais ausente, eles já são todos conscientes, têm conhecimento, têm maturidade e eu prefiro que eles decidam da melhor maneira como vai ser a condução da Câmara a partir de janeiro de 2021. Prefeito, muito obrigado. O senhor agora está encaminhando para a cerimônia de posse e nós desejamos boa sorte ao senhor, que o senhor possa fazer um excelente mandato e venha contribuir para a população colinense. Com toda certeza, meu amigo, eu agradeço essa oportunidade de levar as informações do povo de Colinas e nós estamos aí a partir de 2021 que você esteja presente aqui para levar as informações necessárias ao povo de Colinas. Agência Tocantins, informação com credibilidade, diretamente daqui de Colinas do Tocantins, na cerimônia de posse do prefeito Casarim, vereadores e também postos secretários municipais para a gestão 2021 a 2024. Tocantins, informação com credibilidade,